E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A Câmara concluiu a votação da medida provisória que deu novo formato ao Ministério de Jair Bolsonaro. Para o deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, o governo sofreu uma derrota com gosto de vitória, pois o COAF foi retirado das mãos de Sérgio Moro numa votação apertada, 228 votos a 210, ou seja, o centrão emagreceu. Líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, avalia que não houve uma derrota, pois o COAF foi para as mãos eficientes do posto Ipiranga Paulo Guedes. Em café da manhã com jornalistas, Jair Bolsonaro disse que houve um empate, um a um. Nessa versão, o governo não teve tudo o que desejava, mas salvou o essencial. Derrota com gosto de êxito, vitória magra ou empate. Ah, que saudade daquele tempo em que a política era mais simples. Havia no Congresso a ala do governo e a banda da oposição. Contados os votos, identificavam-se instantaneamente os perdedores e os ganhadores. Hoje, o governo se opõe a si mesmo. A oposição virou um adereço. E há no plenário um elemento novo. Chama-se redes sociais. As sessões legislativas viraram grandes lives, com vários parlamentares transmitindo ao vivo o derretimento do legislativo. O Congresso vive uma crise de nitidez. A oposição é massa de manobra do centrão e vice-versa. O PSL, partido do presidente, briga consigo mesmo. Expostos na vitrine da internet, traidores podem mudar de rota em pleno voo. O lema de Jair Bolsonaro é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas, no momento, o Brasil continua na descendente. E quem controla a política é o tinhoso. Num ambiente assim, é difícil encontrar um ganhador. Mas uma coisa é certa. O perdedor é você. Boa noite.